E vai subir o teu azul da imensidão Não faça o teu coração Que confia no meu sol Escuta a minha amareção Vou te amar Aqui em qualquer lugar Ainda que somas nas ruas, nas tuas Onde estive o presente chão Para te dar aquela franquia Ainda que somas nas ruas, nas tuas Amém. 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 Amém.